Olá, boa tarde. Voltamos com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, viaja hoje para os Estados Unidos. Ele vai acompanhar de perto o caso das famílias brasileiras que foram separadas ao tentar entrar ilegalmente no país. Vamos então conversar sobre esse assunto com o repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto. Oi, Ney, boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Olha, Renata, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, e o ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, já estão a caminho dos Estados Unidos. Amanhã, eles visitam um abrigo para crianças e imigrantes em Chicago e participam de reuniões diplomáticas e consulares sobre a questão migratória. O último balanço do Itamaraty aponta para a existência de 58 crianças e adolescentes brasileiros em 16 abrigos espalhados pelos Estados Unidos, principalmente em Chicago. A agenda dos ministros inclui também uma reunião com a Rede Consular Brasileira na América do Norte, com a participação de embaixadores e de chefes de postos consulares nos Estados Unidos, Canadá e México. Falando agora de segurança, o ministro da Segurança Pública, Raul Jugma, fez um balanço dos quatro meses à frente da pasta, que passou a ser um ministério permanente desde o mês passado. Os números indicam que as ações da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança resultaram na prisão de mais de 13 mil pessoas e apreensão de 834 armas e 900 quilos de explosivos. Foi anunciada também a criação do Sistema Nacional de Boletins de Ocorrência. O repórter Pablo Mundim acompanhou esse assunto e tem mais detalhes. Vamos ver na reportagem. O ministro Raul Jugma anunciou que o governo vai lançar na semana que vem um Sistema Nacional de Boletins de Ocorrência, a partir da integração progressiva das bases de dados dos Estados. Queremos ter a capacidade de qualquer lugar do país saber em tempo real quando se deu uma determinada ocorrência. E nós vamos caminhar cada vez mais nesse sentido. Agora, com o SUSP, permita voltar ao SUSP, passou a ser lei. Ou seja, os Estados têm que enviar dados, sob pena inclusive, de omissão em termos administrativos, de ser punido aquele que não enviar os dados. Jugma destacou as principais ações do Ministério da Segurança Pública após quatro meses de criação da pasta, como o resultado de ações articuladas e integradas entre as polícias. Nós tivemos 13 mil pessoas presas em flagrantes, 756 pessoas com prisão cautelar, 550 armas, curtas, 284 armas longas, 54 mil munições apreendidas, quase 3 mil veículos apreendidos, 264 toneladas de maconha. O ministro Raul Jugma também falou da importância da criação do Sistema Único de Segurança Pública e da determinação do governo de transferir dinheiro das loterias federais para ações do setor, que pode chegar a 4 bilhões e 300 mil reais em 2022. Ele também destacou o lançamento de concurso público com novas vagas para as polícias federal e rodoviária federal. Um encontro em Brasília reúne empresários, federações de indústrias e sindicatos em debates sobre o papel da indústria e os avanços da tecnologia. O setor representa hoje 21% do PIB brasileiro e gera mais de 10 milhões de empregos. Seja bem-vindo à Cidade do Futuro. Aqui é possível conhecer as tecnologias que devem mudar as indústrias e a vida de todos nós nos próximos anos. Quem passa por aqui confere as novidades da indústria têxtil, com tecidos inteligentes, que mudam de temperatura segundo o clima. Ou esse robô, que constrói em minutos um chaveiro personalizado. Ou ainda um carro computadorizado, que com a ajuda de sensores é capaz de andar sozinho. Tudo isso parece muito distante da nossa realidade, mas a ideia é que a indústria se desenvolva e essa tecnologia chegue logo dentro das nossas casas. Essa aqui é a cozinha do futuro, com máquinas como essa, que imprime a panqueca no formato que você quiser. Esta outra invenção foi criada para ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti. Essa armadilha vai capturar o mosquito, o agente de campo, a pessoa designada a fazer as vistorias, ela vai visitar essa armadilha semanalmente. Então ela vai levantar toda semana, em tempo real, por meio de um aplicativo, a informação de quantos mosquitos e quais mosquitos estão ali naquela armadilha. Todas essas inovações estão expostas na Olimpíada do Conhecimento, em Brasília, e fazem parte do Encontro Nacional da Indústria, que neste ano discute, entre outros assuntos, os avanços da tecnologia para ajudar no desenvolvimento industrial. O presidente Michel Temer participou da abertura do encontro e defendeu a importância da iniciativa privada para a geração de empregos. Quando falo em responsabilidade social, é a ciência e consciência de que nós temos no país ainda gente muito pobre. Então a primeira coisa que se deve fazer é incentivar a iniciativa privada, incentivar o empresariado para que, prosperando a iniciativa privada, se gere emprego, porque o emprego é o que mais dá dignidade à pessoa humana. O presidente da CNI destacou a importância da indústria para a economia brasileira. Embora represente 21% do PIB, a indústria brasileira responde por 51% das exportações brasileiras, 68% dos investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento e 32% da arrecadação de tributos federais. Olha, e a balança comercial brasileira registrou superávit em junho e também fechou o primeiro semestre com resultado positivo, o que significa que o Brasil está vendendo mais para outros países do que comprando. Nos primeiros seis meses do ano, a balança comercial brasileira ficou no azul. O saldo positivo é de 30 bilhões de dólares. Nesse período, as exportações cresceram 5,7% em relação ao primeiro semestre de 2017, alcançando 113 bilhões e 800 milhões de dólares. Houve recorde no embarque de minério de ferro, soja em grãos, varalho de soja e celulose. As importações também cresceram nesse primeiro semestre. O aumento foi de 17,2% na comparação com o ano passado. O resultado do semestre, 30 bilhões de dólares de saldo, e o resultado do mês de junho, que foi de 5,8 bilhões de dólares, reflete a avaliação do governo desde o início do ano. Ou seja, que nós teríamos um resultado comercial muito robusto, muito significativo, com o crescimento tanto das nossas exportações como das nossas importações. O presidente Michel Temer anunciou agora há pouco o lançamento de 103 bilhões de reais do Banco do Brasil ao Plano Safra 2018-2019. No discurso, ele disse que o plano prestigia a agricultura brasileira, que é reconhecida mundialmente. Cinco, seis anos atrás, houve em Londres uma reunião promovida pelo então primeiro-ministro em conexão com o Brasil, com o governo brasileiro, em favor da... para combate à fome, especialmente dos países da África e outros países que passam por esses dramas. E eu me recordo que lá estando, era uma parceria entre o Estado do Reino Unido, o Estado da Inglaterra e o Brasil. E eu me recordo que muitos países, dignatários de países africanos, pediam, não é? Pediam audiência a nós, pediam a chamada bilateral, para falar da agricultura brasileira, encantados com a agricultura brasileira, não é? E, particularmente, com a Embrapa também, com o trabalho que a Embrapa fazia. Durante esse evento, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, destacou que o Plano Safra 2018-2019 é fruto de um amplo diálogo entre o governo e o setor agropecuário. Pela primeira vez, Banco Central, Fazenda, liderado pelo ministro Guarde, nós na agricultura, as confederações, os sindicatos, as associações, os produtores, os fabricantes de máquinas, todos aqueles que foram ouvidos durante a construção desse Plano Safra, sabiam qual era o tamanho e aonde nós deveríamos ir. Então, a consequência foi de que nós sabíamos aonde teríamos que chegar e a que custo para chegar lá. Chegamos a determinado momento, conversaram entre Fazenda e Ministério da Agricultura, de entender se queríamos taxas de juros mais baratas, menos custos financeiros, mas isso implicaria em ter menos recursos disponíveis, ou ao contrário. Então, essa mediação e essa visão da realidade do Brasil e do país, onde nós poderíamos chegar, nos levou a ter consenso e saber que não adianta chorar muito porque você não vai ganhar. Então, eu comemoro esse Plano Safra por esses motivos, por nós chegarmos a um acordo, daquilo foi possível. E foi o que foi possível, presidente, foi muito bom. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto